Eu não queria você, f*** você, f*** você, f*** você, f*** você De coisas diversas, e eu achei interessante trazer pro canal esse tipo de vídeo Porque tá difícil o crescimento hoje em dia, cada vez fica mais difícil Porque é mais concorrência e tal, e eu acho que isso vai ajudar E é algo que eu acho que vai ficar... Tá meio torto aqui, mano Acho que vai ficar interessante esse tipo de vídeo aqui no canal E dessa vez vamos fazer aqui um top 5 de armas de games Não quero fazer só de games, quero fazer de várias coisas diversas que eu curto e tal E eu resolvi fazer aqui de armas, armas de fogo na verdade Eu quero fazer de vários tipos, só que isso daqui vai ser só de arma de fogo Então vamos começar aqui com o quinto lugar E antes que eu me esqueça, eu quero falar que eu não escolhi armas normais Armas que tem em vários jogos, por exemplo AK-47 ou P90 Eu resolvi trazer armas diferentes, que só tem um jogo Uma franquia exclusiva, é uma invenção Porque senão eu poderia trazer várias armas que eu curto muito Só que eu resolvi fazer essas armas diferentes Que é pra poder dar aquela diferenciada mesmo Então aqui em quinto lugar temos a arma principal, o rifle principal da saga Halo Que é uma arma extremamente foda, né cara O Master Chief já é um personagem épico Porque a dublagem, tudo aquele personagem, ele se destaca em muita coisa E ultimamente aí o último Halo, que foi o Halo 5 Não foi tão bom quanto os anteriores, né O modo história, né Eu não cheguei a jogar ainda, mas pelos reviews Pelas coisas que eu vi, eu soube disso Só que vamos falar aqui sobre a arma Que é uma, um assault rifle Muito, cara Aquela arma é muito louca Tem um formato totalmente diferente, cara Ela é mais ou menos assim Não dá pra ver nada, né Mas Vocês estão vendo aí na tela Que ela é Não deu pra focar aqui muito bem Eu queria deixar a câmera mais longe Só que não dá Aqui não é tão grande Eu tô encostando aqui na cama já Cadeira Ela tem um digital na frente Que mostra o número de bala E o radar pra onde você deve seguir Então é uma arma extremamente foda Com o Master Chief, então Fica mais maneira ainda Então por isso que eu resolvi colocar aqui em quinto lugar Em quarto lugar Resolvi colocar Portal Gun Por quê? Porque é uma arma extremamente maneira, cara É da saga Portal Para quem não sabe Provavelmente você sabe Mas se você não souber É da saga Portal Portal 1 e Portal 2 Que é aquela arma que você atira duas vezes Uma parte fica vermelha Outra azul Você entra e sai do outro lado Entra tipo Você entra na parte vermelha E sai na parte azul Liga dimensões e lugares diferentes Só atravessando Então ficou bem interessante Eu nunca trouxe Portal pro canal Mas aí quem sabe um dia Um Portal 3, não sei Ou Em algum game da semana Que eu comecei a ir no canal Trazer Portal pro canal Não sei Vamos ver aí Eu achei bem interessante Vocês estão vendo aí A arma na tela Ela tem dois tiros Como eu falei Um pra cada lado E dá pra resolver puzzles Matar inimigos Eu acho sensacional essa arma Por isso ficou aqui Terceiro lugar Resolvi colocar em terceiro lugar Na verdade são duas armas Que é uma Ivory e a Ibone Que é a do Dante Do Devil May Cry É uma... Duas pistolas Na verdade eu não sei se ela se classifica Como pistolas Ou revolver Não, revolver não é Mas eu acho que são pistolas Que são armas grandes Na verdade Entre os jogos Elas se diferenciam Tem uma... A mais normal E a... Mais demoníaca Dizemos assim Que tá passando aí na tela Claro Que são pistolas Simplesmente Rápidas demais Cara E a pistola Mas elas tem carisma Cara Como assim pistola Tem carisma São armas Sensacional Que eu gosto muito delas Eu gosto da saga Devil May Cry Só que Os antigos são bem difícil Só que esse último Que lançou Eu zerei e tal Se o 4 Não pude jogar Então Eu só zerei O DMC Mesmo Mas mesmo assim Tem essas pistolas Que são sensacionais Não tem nem o que falar Né cara A pistola é maneira E são pistolas grandes São aquelas tipo Cano longo Eu não sei Como explicar muito bem Mas É isso aí Em segundo lugar Gravity Gun Half-Life Que eu... Uma curiosidade Que eu já tentei fazer a série No canal Tem até vídeo dele No canal antigamente Na época Que eu não sabia Nem como Me expressar No Youtube Que eu não sabia Nem como falar direito Qualidade totalmente ruim Então Hoje em dia Muita coisa mudou Só que mesmo assim Eu não tenho Um canal grande ainda Mas é lutando aí Que se consegue as coisas E vamos começar Aqui a falar da arma Que É uma... Eu não coloquei ela Em primeiro lugar Porque tem uma arma Específica Que eu gosto muito Não que ela seja Muito boa Mas Que eu acho Ela interessante Primeiramente Ela é uma arma Que levitaciona As coisas Né Claro Tu pega aqui Ó Por que que eu fiz isso Cara Pô Ereva Você Levanta as coisas Cumpre Os objetivos Levanta carro Levanta lança Cara É da hora Quando você pega E levanta tipo Uma serra Dá pra você matar Os inimigos Porque além de ela Levitacionar Ela dá um impacto Também Então é bem interessante Tem uma aparência Bem diferenciada Né Na verdade Ela não é muito semelhante A uma arma De verdade Assim como a do portal Também não era Mas essa daqui Tem uns detalhes vermelho E Eu acho bem interessante E Half-Life É um jogo muito aclamado Aí Por uma sequência Já teve várias E várias coisas Bizarras Pra eles Fazer uma sequência Mas eles tem medo Porque É uma saga Muito querida E é difícil Eles conseguirem fazer Um jogo tão bom Quanto foi o 2 Né Então Eu acho que Uma sequência Não tem pelo fato De eles terem medo Do que pode acontecer Com o 3 Eu acho Né Não sei E finalmente Em primeiro lugar Não é uma arma Tão Maneira Assim Digamos Que forte Mas é uma arma Sensacional Porque além de arma Ela é uma lança Também é uma lança Não É uma serra Serra Bagulho de tudo Cara É sensacional Serrar os inimigos Com essa arma Que é o Lancer Do Heroes of War A saga inteira Eu já zerei Todos os jogos Da série Na verdade Eu não zerei o 1 Mas eu zerei o Ultimate Edition Que vocês estão vendo Ali atrás Então Aquela caixa do Xbox One Que veio Com o jogo E eu trouxe até um gameplay E eu já zerei ele Então Digamos que eu já zerei A saga inteira Esperando aí Ansiosamente Pelo 4 Para poder Desfrutar mais um pouco Dessa Dessa belíssima série Se você não jogou Cara Vai em frente Que vale a pena Uma arma Não tão Rápida Digamos assim Ela é rápida Na verdade Só que Ela não mata Tão rápida Não é a arma Mais forte Da Da série Do jogo Mas é Com certeza Para mim A arma que mais marca É a arma principal Com Marcos Fênix Então Cara Que é um personagem Carismático Mal E Não tem nem o que falar É um personagem Muito bom E é isso aí O vídeo Espero que tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal E é isso aí Até Até mais Fui E E Tchau 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 Obrigado.